Olá galera do YouTube, eu sou o Alisson, maçoterapeuta aqui da Quero Quiro. Hoje estamos aqui com a Joana, tá? A Joana chegou reclamando um pouquinho de dores na região de transição entre a torácica e a cervical. Qual os motivos? Ela fica bastante no celular e ela fica olhando muito tempo para baixo. E aí acaba tensionando um pouco essa região. E ela tem até esse calombinho aqui que acaba incomodando um pouco ela. Hoje a gente vai focar bastante nessa região entre cervical e trapézio também. E vamos fazer um geralzão também, tá? Venha nos acompanhar e relaxar um pouquinho. Tchau. 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 Respira fundo, solta, respira, solta, respira, solta, como se sente? Estou bem melhor. Bem? Relaxou um pouquinho? Uhum. Como estão os incômodos na cervical? Melhorou um pouquinho? Sim. Ótimo. Galera, essa foi a massagem com a Joana, tá? Espero que vocês tenham relaxado um pouquinho aí de casa, como ela relaxou aqui também. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra você marcar sua sessão com a gente e vir relaxar um pouquinho também, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar. Compartilhe com um amigo seu, tá? Que tá te devendo uma massagem, tá? Marca pra você e pra ele e venha fazer sua massagem também. Um abraço, até a próxima. Marca pra você. Legenda Adriana Zanotto